E a terça semana, a agência International United Nations Development Programme, UDP, no governo Timor-Leste, há o lançamento de solarização do Instituto Nacional de Farmácia e Produto Médico, implementa o UDP e o Pacific Grand Transformation Project, que é o apoio do governo Japão. UDP, deputado de residente representativo em Timor-Leste e no discurso ATT, o projeto de transformação verde-pacífico União oferece solução e também assegura acesso para a energia MOSS, transição IDAN-B justo, solução, inovativo IDAN-E, marca momento definitivo IDA e a dependência para a energia MOSS para o fornecimento médico circo ou qualidade no assegura operação efetiva o serviço saudiniano. O projeto de transformação verde-pacífico, apresentado pela minha colega Manayuca, oferece uma solução que tenta ativar a ações climáticas ambitivas, e garantir a acesso à energia de energia e justa transição, e garantir a segurança e energia de segurança e segurança. Essa solução é importante para procurar energia de energia, para o serviço médico-pacífico e garantir a eficácia operação de serviços. vai reduzir o futebol de carbono por 181,000 milímetros por ano, como a cumprir o custo de operacional aproximadamente por meio, ensuring que o serviço de medicina não é disruptiva e que as medicinas são distribuídas e distribuídas sob as condições de optimal. Vai beneficiar mais de 700,000 milímetros que receberão medicina no Instituto de Saúde Público em Timor-Leste. Isso é particularmente importante para Timor-Leste, que é realmente vulnerável ao desastre natural e outros riscos relacionados com o clima. Irafat Inhanesam, vice-ministro de Saúde e ATT, Instituto Nacional de Farmácia e Produto Médico, se utiliza facilidade de solarização ato garante estável baimoroxira. Instituto Nacional de Inhanesam, que se utiliza o sistema, facilidade de NPM que tem apoio com o INDP, que tem apoio ao orçamento, recursos com o Embaixado de Japão, que tem apoio ao orçamento e ato garante estável baimoroxira e ato garante estável baimoroxira e ato garante estável baimoroxira e ato garante estável baimoroxira. Embaixador Japão e Timor-Leste, ATT, apoio ao objetivo RUA ato desenvolve sustentabilidade Timor-Leste. O objetivo RUA ato apoio ao desenvolvimento sustentável Timor-Leste e ato garante estável baimoroxira e ato garante estável baimoroxira e ato garante estável baimoroxira. E ato garante estável baimoroxira e ato garante estável baimoroxira e ato garante estável baimoroxira. Líu-líu é escola Sira, onde a reba necessidade área rural Sira não é precisa.